oi pessoal mais um vídeo pessoal eu tô aqui agora no meu quintal que perto aí minha casa lá em cima olha só é bem espaçoso aqui tem o meu canteiro algumas verduras que eu tô plantando alface cebolinha salsinha né e quiabo também que eu gosto e aqui pessoal hoje nós vamos fazer um vídeo bem totalmente diferente tudo aquilo que a gente já fez eu tava pensando olha não deixa de ser uma arte criar um galinheiro né pessoal olha elas aqui o galinheiro já tá pequeno aí o meu filho zack dá um oi aí zack oi pessoal tudo bem com vocês aí pessoal os pintinhos deles já estão grandes né vamos fazer bora fazer um galinheiro eu comprei pessoal duas madeiras grandes dois metros e dez foram seis peças de dois metros e dez olha elas ali no chão também e essa tela pessoal estamos abrindo buraco estamos abrindo buraco para colocar as madeiras é de 30 centímetros colocar madeira igual aquela linha quando estiver montado com a tela pessoal aí eu volto de novo com o vídeo pra vocês vamos fazer esse galinheiro também junto bora lá deixe seu like se inscreva no canal